Olá meus amigos do YouTube, hoje trazemos notícias a respeito do Volkswagen Nivus com dois desenhos que eu fiz, projeções tanto da dianteira quanto da traseira, agora que o carro está rodando cada vez menos camuflado e ainda foi possível usar o teaser que a própria Volkswagen divulgou em dezembro. Bom, o site Altos Segredos diz o seguinte, um polo bombado é a melhor definição para o Volkswagen Nivus. Na prática, a Sherry e a Honda já fizeram escola, já fizeram isso com o Tiggo 2 e WRV, que são variações do Sherry Seller e do Honda Fit, indicando o caminho de novos modelos, oriundos de seus hatches. Com dianteira e traseira remodelada, Volkswagen Nivus tem alma e corpo de polo, visto de lado, fica evidente a origem das portas no SUV. Segundo matéria do Portal 4 Rodas, Volkswagen Nivus fará sua estreia em maio. As vendas devem começar em junho. O Nivus será ofertado em versões Comfortline e Highline para o público comum e uma terceira versão será destinada ao público PCD. Ele terá mudanças em sua estrutura em relação ao polo, teto, tampa do porta-malas, capô e paralamas, são exclusivos do modelo. Do polo se aproveita a base, portas e para-brisa. Na lateral, para disfarçar o parentesco, o Nivus terá apliques na parte inferior das portas e nas bordas das caixas de roda. O Nivus deverá ser equipado com o motor 1.0 TSI, que já equipa as versões Comfortline e Highline do Polo e Virtus. O propulsor rende potência de 128 cv e torque de 20,4 kg quando abastecido com etanol. O motor será ligado a um câmbio automático de 6 velocidades. Talvez você se pergunte, mas o T-Cross já não é o SUV do polo? E essa é uma excelente pergunta. O T-Cross usa a base do Virtus, que tem um entre-eixos alongado em relação ao hatch. O Nivus será diretamente derivado do polo, terá o mesmo entre-eixos, porém, o balanço traseiro será maior. O que é o balanço traseiro? É a distância da roda, da roda traseira, até o final do carro, até a extremidade do para-choque traseiro. Então ele terá um pouquinho mais de porta-malas em relação ao polo, mas o habitáculo deverá ser a mesma coisa. E por isso, ele terá uma coluna C, com uma caída mais limitanda de um colpé. E se a Volkswagen posicionar bem esse modelo, ele com certeza fará um sucesso e deverá incomodar de vez o Jeep Renegade, que é o atual campeão dessa categoria, que já teve a liderança do Honda HR-V, mas depois a Honda se perdeu nos preços, cedeu a liderança para o Jeep, já tivemos a liderança do X-Port e outros modelos aí, a Volkswagen ficou só olhando, observando o movimento. Então deixo vocês com os desenhos, as projeções que eu fiz para o futuro Volkswagen Nivus. Hoje eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé, põe uma meia e já tira. Hoje o recado é ir rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, pessoal!